Música 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 Olha lá o pavão Música Ai eu estou cheio de barco Partiu, é nóis Olha a girafa É a mãe dela Olha a zebrinha Olha a zebrinha É nóis, é nóis Curtiu no passeio, filmando algumas coisas E partiu Bagunçado que é pouco Nós já voltamos Música Olha o tamanho do bicho Música Olha o casalzinho ali Música Música Carara Música 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 Olha o tucani Uhul, olha o tucaninho aqui Ah, meu Deus do céu Eu tenho um tucano nisso Não, pegou de leve Tá bom, Thamilis, olha que tucanão lindo Tô filmando Tá, oi Olha o tucanão Olha o carneirinho Olha o carneirinho, o carneirinho Vem cá, vem Oh, meu Deus do céu Vem cá, vem cá, filha da mãe Vem cá, carneirinho Carneirinho, carneirinho É a câmera? Você quer ver minha câmera? E você? Você já é crescido Você já é crescido Mãe 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 Eu não consigo fazer farinha Ela quer fazer farinha Não basta puxar o bicho Vem cá, vem Já não quer mais Vem cá, Nego Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Ah, puja o f... Feito 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 Vem cá, bebe Vem cá, bebe Não quer saber, não Tem um outro, bebe Transcrição e Legendas Pedro Negri